Música Perdi você porque não joguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer nem por onde vou Tendo esquecer pra não achorar Já pedi seu perdão por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz De novo meu bem não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando Mas você não ouvi Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria sem alegria Quando eu te encontrei Eu não imaginei que minha vida iria mudar Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez Se você me quiser 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 DJ Anderson Jackson Você bem sabe, que não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver, vou viver sem amor Não tenho culpa, eu não lhe prometi o mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu diria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés contente ou voltaria Isso eu não podia Não há noção pra ser tão triste Mas agora ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe, que não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha, também há dias em que a chuva cai DJ Anderson, Jackson Eu sou todo azul, mil estrelas palpiam E eu sozinho a esperar por você Mas não sei... Mas você que não virá Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor está no fim Oh oh oh, até não liga Eu vou por aí sem destino Não posso de um merito Que caminha sem razão Nunca não diga, eu já não sou nada pra vida Procuro uma sorte divertida, verida a sua Procuro uma vez